Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 97 27 de dezembro de 1901 Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade Separação dos sacerdotes É inútil dizer, meu pobre estado, como me reduzir? Seria um querer recrudecer Recrudecer E fazer mais profundas as chagas de minha alma Por isso passo tudo em silêncio Fazendo uma oferta ao Senhor Eu vou ter que ler de novo pra mim entender o que eu tava falando É inútil dizer, meu pobre estado Então ela não quer nem falar o estado que ela tá Como me reduzir? Se diminuiu, né? Seria um querer recrudecer Não sei o que significa essa palavra, depois a gente vê E fazer mais profundas as chagas de minha alma Ou seja, se ela ficar falando desse pobre estado dela Que ela tá, ela acha que vai abrir mais chagas ainda na alma dela Por isso passo tudo em silêncio fazendo uma oferta ao meu Senhor Então esta manhã, enquanto chorava A perda do meu adorável Jesus Provavelmente ele ficou tempo sem aparecer pra ela, né? Por isso que ela tá falando perda Veio o confessor E deu-me a obediência de pedir ao Senhor Que se dignasse a vir O confessor pediu pra ela Pedir pra Jesus vir A obediência de pedir Jesus pra vir Parece que veio E tendo posto o confessor A intenção da crucificação Participou-me as dores da cruz E enquanto isto fazia Disse ao confessor Então, resumindo aqui, né? Ela estava sem Jesus por um tempo provavelmente, né? E ela tava naquela manhã chorando a perda de Jesus Como ele não vinha E aí o confessor chegou E pediu a ela como obediência Que pedisse Jesus pra aparecer E aí quando Jesus apareceu O confessor pediu a ela Colocou a ela a intenção de crucificá-la De fazer ela sentir as dores da crucificação E Jesus atendeu E fez ela participar das dores da cruz E aí enquanto ele fazia isso Ele disse a Luísa Ele disse assim Eu fui fornecedor da Santíssima Trindade Isto é Entreguei às pessoas A potência, sabedoria Caridade das divinas pessoas A potência, a sabedoria Caridade das três pessoas Santas Da Santíssima Trindade Porque nele está encerrada todas Na divindade de Jesus Está encerrada a Santíssima Trindade Então tudo que é dos três Ele tem, né? Então tudo que é característico dos três Ele tem Então ele continua assim Tu, sendo minha representante Luísa, né? Não deves fazer outra coisa Se não continuar Minha mesma obra para as almas E se não te interessares Vens a destroçar A obra iniciada por mim E eu me sinto defraudado Na execução de meus designos E sou obrigado A retirar a potência A sabedoria A caridade Que vos teria dado Se tivesse cumprido A obra Que te confiei Então ele está falando Para ela aqui Que como Assim como ele Entregou para a humanidade Estava à disposição De toda a humanidade, né? A potência A sabedoria E a caridade Da Santíssima Trindade Também ela Como representante dele Na terra Como outro Jesus Na terra, né? Que a gente sempre fala Que os filhos Da Divina Vontade São outros Jesus Na terra, né? Ele fala Não deves fazer outra coisa Se não continuar Minha obra Para as almas Em favor das almas E se não interessar Que ela vai Se ela não fizer, né? Que ela vai Despedaçar A obra iniciada por ele Que é a obra Que ele começou nela, né? De transmitir O dom Da Divina Vontade Novamente, né? Começou pela Luísa, né? Então ela é Essa representante Da Divina Vontade, né? Do dom Da Divina Vontade Então se ela não cumprir Os desígnios de Deus De Jesus Que Jesus Repassou para ela Que ela vai Destroçar a obra Iniciada por mim Por Jesus, né? E ele fala Eu me sinto defraudado Na execução Dos meus desígnios, né? Defraudado É roubado, né? Porque aí Ela se dispôs Ele inicia a obra E aí ela não cumpre, né? E ele fala Eu sou obrigada A retirar a potência A sabedoria E a caridade E a caridade que você teria dado Se tivesse cumprido A obra que te confiei Ele vai explicar Depois do mestre Na frente O que é isso Mas o que eu queria falar Pausando um pouco A leitura É que É o que a gente Estava falando No grupo, né? De ontem e hoje Porque Assim como Ele está falando Para a Luísa Ele também está falando Para a gente Porque Se ele Criou esse grupo Porque tudo É designo de Deus Tudo é Tocado E é um projeto Dele, né? Então ele Usa Usou Da Aline Para criar esse grupo Como é que fala? É Inspirou ela Deu a inspiração E o material Para ela Entregou tudo Para ela Que a gente já sabe Da história Como foi Quem não sabe Tem nos inícios Dos vídeos Ela fala muito De como foi, né? Foi assim Obra do próprio Jesus Então Ele entregou Essa missão Para a gente E Nos deu Essa oportunidade Se cada um De nós Que está aqui No grupo Não é à toa É por vontade De Deus Então Se ele nos deu Essa obra Para Tocar Assim como Deu a Luísa, né? Luísa começou E todos os outros grupos As outras pessoas Que estudam A Divina Vontade Que tiveram contato Com essa Com essa obra A obra das obras De Jesus Porque é O Fiat Da santificação É o terceiro Fiat, né? É a obra Gigantesca De Jesus Assim como foi A redenção, né? Então É o nosso Deus É o Deus Que nos criou Nosso Pai Ele deu Para a gente Essa missão E aí Se a gente Não Executar Os designos Dele Que é A divulgação É o estudo A partilha A divulgação Dos nossos estudos Para a formação Dos ovários Benéficos Para que outras pessoas Conheçam A Divina Vontade Se interessem Estudem E assim Pouco a pouco A Divina Vontade Vai ser conhecida Como Jesus Quer Para a formação Do reino Dentro da gente E fora também, né? Principalmente Dentro de cada um De nós E nessa célula Do reino Que é o nosso grupo Então se isso Não é cumprido aqui Ele sente roubado Por quê? Por que roubado? Porque a gente Vai ter o conhecimento De tudo Que ele está trazendo E não vai Executar Não vai dar fruto Porque a gente Vai só se alimentar E não vai dar O fruto Que ele quer Como ele falou Hoje no grupo, né? Não vai dar O fruto Que ele quer Que é Que a vontade dele Seja conhecida Amada E cumprida Então como Que as pessoas Vão conhecer Se a gente Não partilhar Se a gente Não colocar Vídeo na internet Se só poucas Pessoas do grupo Colocar Então a missão É para todos nós Que seja Pouco a pouco A gente começar A fazer Poucos minutos Resumir o texto E falar Só o que Entendeu de fato Tirar a dúvida Do que não entendeu Perguntar Expor O que não entendeu Porque muitas vezes O texto é realmente Complexo Não é fácil De entender Mas aos poucos A gente entende Pesquisando O significado Das palavras No Google Então A gente tem Que sair Do nosso Comodismo A rotina De todo mundo É muito complicada Então eu Por exemplo Coloco muita desculpa Na minha rotina E não pode ser assim Porque Olha como Que Jesus Se sente aqui Ele se sente Roubado Eu estou ouvindo Todas as luzes Do grupo Mas eu também Não estou Sendo esse canal De luz Ele quer Falar com todo mundo É o que ele está Falando para o Luiz Aqui Ele vai retirar A potência Sabedoria E a caridade Que ele teria dado Se a gente Tivesse cumprido Por que? Muita gente Fica paralisada Falando que só Fulano Só ciclano Tem luzes Mas como que ele Vai dar a luz Para a gente Se a gente Não abrir A nossa boca Para falar Do nosso cotidiano Do nosso Fazer Nossa meditação E aí as luzes Vêm na hora Do que a gente Está falando Ele inspira Na hora Ele abre Os véus Daquele entendimento Ali Então como que ele Vai falar Se a gente Não estabelecer Essa conexão Com ele Então ele Espera isso De nós Ele está esperando Isso de cada um Que está aqui Nesse grupo De cada um Que está ouvindo O Youtube Agora E se sentiu Movido A conhecer mais A divina vontade Procure Procure No nosso canal Deixe mensagem Para entrar No nosso grupo Então É É isso que ele Espera de nós Nem que seja Cinco minutos Por dia Igual me falaram A Aline me falou Se você não consegue Que a sua rotina É muito Muito extensa Acorda mais cedo Ou agora Agora eu estou fazendo Às sete e meia Da noite Agora O meu vídeo Porque foi agora Que eu tive tempo Meu filho menor Não está aqui A minha filha maior Já está ali Quietinha Brincando E Eu Teve um tempinho De silêncio Ótimo Mas não teve Entra para o quarto Conversa com as crianças Eu que tenho que me mover Eu que tenho que fazer A minha rotina dar certo Né Não é qualquer missão É para Jesus É para o nosso Deus Pai todo poderoso Que está lá em cima Ouvindo a gente Ficando feliz Então é É uma missão Muito grande A gente tem que tomar Consciência disso É muito grande E ao mesmo tempo É possível E ele confia E ele precisa De nós Da nossa boca Né Ele espera isso Então vamos continuar Lendo o trecho aqui Depois disso Parecia Que me transportava Para fora de mim Mesma E de longe Se via Uma multidão De pessoas Da qual vinha Uma peste Insuportável E Jesus disse Então Jesus tem Esse costume Né De tirar ela do corpo Né Tirar a alma Dela do corpo E levar ela Para os lugares Para ela ver As situações Reais Né Então ele está Mostrando aqui Para ela Uma multidão De pessoas E de onde Vinha uma peste Insuportável E Jesus disse Minha filha Que divisão Farão os sacerdotes Entre eles E este Será o último Golpe Para fomentar Entre os povos Partidos A revolução Então ele fala De divisão Né Que divisão Farão os sacerdotes Entre eles E este Será o último Golpe Para fomentar Ou seja Patrocinar Entre os Povos Divididos Entre os Povos Partidos E revoluções Então assim Hoje a gente Vê Eu estou entendendo Isso aqui Assim Vamos entender Nos dias de hoje Essa divisão Ele está falando Assim Quantas divisões Não causarão Sacerdotes Entre eles Né Hoje a gente Vê Sacerdotes Que não Antigamente A gente Via Que os padres Seguiam Uma mesma Linha de Raciocínio Né Muito Antigamente Em todas As igrejas Que você Vinha A maioria Delas Você tinha Uma linha De raciocínio Ali naquele Evangelho Que era explicado Que era explicado Nas homilias E tudo Hoje em dia Você vê Que dependendo Da paróquia Dependendo Do lugar Que você Vai O padre Tem uma Ideologia Muito forte Igual tem A teologia Da libertação Que é Totalmente É Entende Jesus Como totalmente Humano Não Não é O Jesus Deus Então Assim É bem Complicado Isso divide As pessoas Divide Os próprios Sacerdotes Que cada um Tem uma teoria Cada grupo De sacerdotes Tem uma teoria Que segue E poucos Hoje Seguem O Evangelho Como Jesus Quer Como Jesus Deixou Não é Um texto Que você vai Fazer Uma interpretação Sua É Você explicar Com o entendimento E com a luz Que Deus te deu A inteligência O que Jesus Está querendo dizer Com aquilo Não é Que você vai Trazer Aquela interpretação Por exemplo Baseada na teologia Da libertação Que é uma É uma coisa Que Jesus Fica muito triste Então Essa divisão Eu penso Que é nesse sentido De Dividir mesmo A igreja Entre aqueles Que por exemplo São da teologia Da libertação E são de outras Teologias São de outros Entendimentos Dentro da própria Igreja E Ele fala Que isso Será o último Golpo Para fomentar Os povos Divididos E as revoluções Porque Quando tem Uma ideologia Por exemplo Quando entra Ideologia de gênero Dentro da igreja Que é Que é defendido Em algumas igrejas E que É Divide A igreja O corpo da igreja Que somos nós Leigos Porque Um pensa uma coisa Outro Um concorda O outro discorda E aí nisso Vai causando Essas revoluções Que no caso Revoluções Não Vai causando Essas divisões E mais pra frente Pode ser que Aquilo realmente Cause Uma Revolução Dentro da própria Norma da igreja Porque as pessoas Vão lutando Por aqueles Entre aspas Direitos Que elas acham Que dentro da igreja Também vale Todo tipo de direitos Sem respeitar O que É a vontade De Deus A vontade De Deus É que o evangelho Dele seja Respeitado E que As normas No caso É De comportamento De acordo Com o que É a vontade De Deus Por exemplo Deus não criou A gente Pra Pra Por exemplo Eu que sou mulher Ele não me criou Homem Ele me criou Mulher Esse é o meu Pensamento De que Não Não funciona Essa Ideologia de gênero Dentro da igreja A gente tem que Respeitar as pessoas Pelo que elas são É um assunto Complexo de falar Mas a gente tem que Entender assim É Eu penso Que a gente A gente Tem que respeitar A pessoa Né Não Não ter Essas questões De violência De afronta Respeito Você meu Irmão Mas o seu Pensamento Está errado Essa é a Verdade que tem Que ser dita Né E não É Ter uma 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 complacência Naquilo que as pessoas Estão vivendo De errado Dentro da igreja A igreja Não foi feita Pra acolher Pensamentos De fora E sim Pra levar De dentro Pra fora O evangelho De Cristo Que é a Verdade Que é o que Que Deus Nos criou E que Ele Nos fez Pra amá-lo Pra amar ele E amar as outras Pessoas Mas esse amor Não significa Que a gente Tem que concordar Com o erro Do outro Que é o que A gente sempre Fala sobre O amor satânico E o amor Verdadeiro Né O amor satânico É aquele Que você só Passa a mão Na cabeça Das pessoas E fala Tudo bem Meu irmão Pra não magoar Com medo Da pessoa Achar ruim Mas a verdade Ela cabe Em qualquer lugar E ela tem Que ser dita Hoje as pessoas Elas começando Por alguns sacerdotes Eles querem Moldar A igreja E o evangelho Nos acontecimentos E nos fatos E comportamentos Do mundo De hoje E não é assim Na verdade A pessoa Que tem que Mudar a sua vida Pra ela Seguir Jesus Né Às vezes Tomar a cruz E seguir Jesus É aceitar Que aquele pensamento Que você teve Tá errado E que você Tem que mudar Aquele pensamento Talvez a sua cruz Seja essa Então Eu falo Pra todos Que estão me ouvindo De uma forma geral Eu tô dando Um exemplo aqui Mas é porque Como ele falou De divisões E revoluções Eu já fui Pro assunto Que é mais complexo De se falar Mas as pessoas Têm medo De falar Sobre isso Com medo Hoje em dia Tem muito isso De ser Homofóbico Só porque você Fala Que é contra Não é que você É contra Que você Não concorda Com aquele pensamento Né Então você É taxado De homofóbico De tudo Quanto é nome Porque As pessoas Estão muito sensíveis A esse assunto Né Então vamos Continuar lendo Aqui pra ver Se ele nos clareia Mais as ideias E dizia Tão amargo Que dava compaixão Né Então ele falava Isso com muita Amargura Que ela sentia Compaixão dele Depois disso Lembrando-me Do meu estado Disse-lhe Aí a Luísa Diz a ele Diz-me Senhor meu Queres que me Faça dar A obediência Para acabar De estar Neste estado Eu acredito Que é o estado De estar Na cama Né Que ela tá Sobretudo Que eu Não sofrendo Mais Como antes Me sinto Inútil Ah tá Porque Como ele Tava muito tempo Sem vir Ele não Colocava ela Nos sofrimentos Né Então ela Ela achava Que ela tava Sendo inútil Só ficando Ali na cama Quando na verdade A gente tava Até falando Sobre isso Esses dias Dando o exemplo De uma santa Que eu não vou Lembrar o nome Agora Santa É do milagre De Lourdes Eu esqueci De fugir O nome da santa Agora Santa Bernadette Que ela falava Que o ofício Dela era De estar ali Sempre doente Né Então Muitas vezes Jesus deixava Luísa Nesse estado Dela Mas não Vinha Colocar Ela na Crucificação E ele Queria que Ela De qualquer Forma Permanecesse Ali Naquele estado De Acamada Sem sentir Dor Mas ali A disposição Dele Então Fazendo Seus atos Diários Na divina Vontade E Ela não Entendia Ela achava Que Ela tá no início Ainda Volume 4 Ela não Entendia Ela achava Que Ela tinha Que estar Sempre Sofrendo Muito Né Então Quando Ele Não Participava Das Penas Ela achava Que Ela era Inútil Ela falava Que Sobretudo Quando Não Sofro Porque Aí Eu me Sinto Inútil E Jesus Respondeu Pra Ela Justo Jesus Tá Jogando Com Ela Aqui Ele Falou Justo Mas Ele Continuou Mas Muito Aflito Falou Justo Mas Muito Aflito E O Meu Coração Ficou Inquieto Como Se Não Ele Respondeu Só Seco Justo Só Que Muito Aflito E Ela Diz O Meu Coração Ficou Inquieto Como Se Não Quisesse Que Me Dissesse Isso Que Ela Sentiu A Amargura Dele Por Ela Ter Pedido Isso Pra Sair Do Estado Que Ela Estava Então Eu Respondi Mas Senhor Não Porque Peraí Deu Um Probleminha Mas Senhor Não Porque Eu Queira Sair Mas Quero Conhecer O Teu Santo Querer Porque Como O Meu Estado Era Porque Tu Vinhas A Mim E Participava Dos Teus Sofrimentos Tendo Cessado Isto Temo Que Nem Sequer Queiras Que Continue Na Cama Explicando Por Que Ela Viu Que Jesus Ficou Aflito E Ela Foi Se Justificar Não Eu Não Quero Sair Só Porque Como O Senhor Demorou A Vir Eu Pensei Que Nem Na Cama Eu Queria Que Eu Ficasse Que Não Veio Me Participar Das Suas Penas Da Crucificação E Ela Justificou Para Ele Porque Viu Que Ele Ficou Aflito Aí Jesus Diz Para Ela Você Tem Razão Você Tem Razão Mas O Que O Meu Coração Estava Despedaçado Pelas Respostas Dadas Por Jesus Bendito Porque Ele Foi Muito Curto E Grosso Vamos Dizer Assim Com Ela Ela Só Falou Você Tem Razão Você Tem Razão E Não Falou Mais Nada Aí Ela Falou Mais O Que O Meu Estado Estava O Meu Coração Estava Despedaçado Pelas Respostas Dadas Por Jesus Bendito E Acrescentei Ela Sentiu Que Ele Não Era Isso Que Ele Queria Que Ela Falasse Mas Meu Senhor Ela Foi Diz Para Ele Mas Meu Senhor Diz Me Pelo Menos Qual É A Maior Glória Para Ti Que Continue Assim Mesmo Que Tenha Que Morrer Ou Que Me Faça Dar Obediência Que Termine Meu Estado Ela Falou Diz Me Pelo Menos Qual É A Maior Glória Para Ti Que Continue Assim Mesmo Que Eu Tenha Que Morrer Na Cama Ou Que Me Faça Dar Obediência Que Termine Meu Estado E Jesus Vendo Que Não Terminava Com Isso Ou Seja Que Ela Estava Insistindo Ele Mesmo Mudou De Tema E Dizendo Me Ele Não Quer Que Ela Entenda Que Que É A Vontade Dele Então Mesmo Que Ele Não Queira Participar Das Penas Dele Colocar Ela Para Ser Crucificada Que É Isso Que Ele Quer Então Na Nossa Vida Também Tem Que Ser Assim A gente Não Tem Que Ficar Questionando O Que Jesus Quer A Gente Tem Que É Só Falar Assim Se Eu Quer Que Eu Sofra Isso Por Amor Seu Não Por Igual A Gente Estava Falando Hoje Não Porque Eu Estou Sendo Desobediente Eu Não Quero Sofrer Por Ser Desobediente Mas Se For Por Amor A Ti Se Eu Tiver Que Acordar De Madrugada Que É Um Sofrimento Para Nós Seres Humanos Preguiçosos É Um Sofrimento Acordar De Madrugada Então Por Amor A Ti Eu Quero Sofrer Mas Se Não For Necessário Se Eu Conseguir Ajeitar A Minha Rotina Ótimo Se Não Tudo Bem Também É Isso Que Ele Quer Da Gente Ele Não Quer Que A Coisas Que Fique Falando Isso Que Tu Quer Sofrer Igual Tem Gente Que Vive Na Divina Vontade Algumas Pois a vida É Bastante Tranquila Como Como a Aline Estava Falando A gente Estava Falando No Grupo Que A Correspondência A Jesus Ela Ela Traz Uma Uma Ordem Para a Vida Da Gente Então Muitas Vezes A gente Sofre Coisas Pela Justiça Divina Porque A Correspondência Tem Que Ser Dada De Acordo Com O Que Jesus Está Te Dando E Ele Está Dando Muito Para a Gente Muito Muito Nossa Cada Dia São Entendimentos Grandiosíssimos Do Livro Do Céu O Próprio Livro Do Céu Em Si Puro E Simples Só De Você Ler Entender Cada Palavrinha Que Tem Aqui Já É Uma Coisa Muito Grande Então Assim A Nossa Correspondência Tem Que Ser Um Milhão De Vezes Maior Do Que Está Sendo Então Muitas Vezes A Justiça Ela É Usada Para Fazer A Gente Voltar Olhar Para Deus Muitas Vezes A A Não Estar Obedecendo Mas O Que Ele Quiser Que A Gente Sofra Por Amor A Ele Que Eu Falo Igual Eu Dei o Exemplo De O Que Tiver Que Ser Feito A Gente Tem Que Fazer Mas Se Ele Por Ver Que A Gente Está Correspondendo Mudar A Nossa Vida Facilitar A Nossa Vida Porque Ele Vê A Nossa Correspondência Ótimo Igual A Luiz Aqui Se Ele Viu Que Ela Estava Correspondendo E Às Vezes Também Naquele Momento Naquele Exato Momento Lá Ele Não Queria Fazer Ela Participar Das Dores Das Penas É A Vontade Dele Que Tem Que Vigorar Que Tem Que Permanecer Ele Que Sabe De Outras Coisas E Nós Somos Muito Pequenos A Gente Enxerga Apenas Um palmo Na frente Do Nosso Nariz E Ele Tem A Visão Global De Tudo Então A gente Não tem Que questionar Quem sabe Mais Que a Gente É Isso Que Eu Estou Entendendo Aqui Tem Um Finalzinho Vamos Terminar De Ler Aí Ele Continua Dizendo Para Ela Para Mudar De Assunto Minha Filha Sinto Me Ofendido Por Todos Olha Mesmo As Almas Devotas Tenho Os Olhos Fixos Para Examinar Se O Que Fazem É Ou Não Culpa Mas Emendar Se Estipar A Culpa Isso Não Isso Não Fazem E Isso É Sinal De Que Não Há Nem Dor Nem Amor Porque A Dor E O Amor São Dois Unguentos Ungentos A palavra Aqui Está Bem Estranha Está Escrito Unguentos Mas Unge Que Ele Fala Assim Porque A Dor E O Amor São Ungentos Extremamente Eficientes Então É De Ungir Que Aplicados A Alma Tipo Um Óleo Que Unge Que A A Deixam Perfeitamente Curada A Dor E O Amor E Um Corrobora E Um Corrobora E fortifica Principalmente Ao Outro Um Ajuda O Outro Então O que Ele Está Falando Aqui Que Ele Foi Mudar De Assunto Minha Filha Sinto Me Ofendido Por Todos Olha Mesmo As Almas Devotas Tenho Os Olhos Fixos Para Examinar Examinar Se Se O que Fazem É Ou Não Culpa É Ou Não Pecado Que É O Que 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 A Gente Fala Sobre O Escrúpulo Né Quem Tem Escrúpulo Demais Quer Ser Santo Demais Aos Olhos Dos Outros Sempre Fica Se Examinando Se O que Fez É Culpa Corre Para Confessar Mas Não Preocupa De Emendar Se Está Sempre Ali Naquele Mesmo Naquele Mesmo Lugar Está Sempre Ali Naquele Mesmo Como Que Eu Posso Falar Às Vezes É Até Um Pecado Né Mas Jesus Fala Mas Querer Se Emendar Ele Quer Se Avaliar A pessoa Que Está Falando Aqui Mesmo As Almas Devotas Tem Ofendeu 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 Muito A Deus E Você Tem Aquele Ato De Contrição Perfeita Porque Você Percebeu O mal Que Você Fez E A sua dor Foi Tão Grande Que Você Nem Chega Mais Perto Daquele Comportamento Você Caiu Em si Como Aconteceu Com Muitos Do Nosso Grupo Aqui Quando Foram Se Convertendo A vida Foi Mudando Os Comportamentos Foram Mudando A gente Percebe Tem Vários Testemunhos As Pessoas Vão Percebendo O Quanto As Atitudes De Pecado Ofendem A Deus E A 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 Emendando Mas O que Ele Está Falando Aqui É Que Muitos Que Ofendem A Deus Eles Querem Só Se examinar Ah Examinou É culpa Ou Não Às Vezes Até Acha Que Não É Mas Mudar De Vida Realmente As Pessoas Não Querem O que Ele Está Falando Que Não Tem Nem Essa Dor Que A A Ofender A Deus E Nem Amor A Deus Então Porque Quem Às Vezes A Cair Em Alguma Falta Mas Não Vai Ser Por Intenção Por Intenção De Ofender A Deus Que A De O Pecado Ele Existe Quando Você Tem A Intenção De Fazer Aquela Coisa Errada Muitas Vezes Você Faz Coisas Por Por Miséria Sua Por Defeito Seu Mas Não Com A Intenção De Fazer Aquela Coisa Errada E Vida Você Não Peca Mais Você Não Tem A Intenção De Ofender A Deus Então Você Tem Essa Dor Que Você Sente Quando Você Faz Alguma Coisa Errada E O Amor A Deus Que A Dor E O Amor Unge Extremamente Eficiente A Alma Porque Deixa Ela Curada E Realmente É O Que Cura A Gente É O Amor A Deus A Gente Muda De Vida Não Porque A Gente Tem Escrúpulos Porque A Gente Quer Ser Bonita A Olhos Dos Outros A Gente Muda Verdadeiramente Porque A Gente Quer Corresponder Esse amor Que Deus Tem Por Nós Esse amor Que Deus Tem Por Nós Ele Vai Nos Dando E Esse amor Dele Mesmo Que Ele Vai Nos Dando Vai Crescendo Dentro da gente A gente Vai Se Emendando E Vai deixando Esses Escrúpulos De Lado Porque A Gente Não Quer Fazer Bonito Para Ninguém A Gente Quer Que Jesus Nos Olhe E A A Gente Bonita Por Dentro Então É Essa Dor E Esse Amor Que Jesus Fala Que São Instrumentos Muito Úteis Para Ungir A Alma E Curar Ela Um Corrobora O Outro Um Fortifica O Outro O Amor Ajuda Você Ter Esse Sentimento De Dor Por Ofender A Deus E Essa Dor Traz O Amor Que Ele Está Falando Aqui Aí Ele Termina O Trechinho Termina Dizendo Assim Aí Ela Fala Mas Eu Pensava Em Minha Pobre Situação E Queria Lhe Dizer De Novo Para Conhecer A Vontade Do Senhor Com Clareza Ela Insistia No Mesmo Assunto Que Ela Estava Falando Antes Mas Jesus Desapareceu E Eu Retornando Em Mim Mesma Me Via Toda Confusa Sobre O Que Fazer Então Para Estar Segura Expus Tudo A Obediência Que Deve Ter Se O Confessor Que Quer Que Continue No Meu Estado Expus Tudo A Obediência Provavelmente Ao Confessor Que Quer Que Continue No Seja Sempre Feita A Vontade De Deus Ela Fala Eu Vejo Que Nessa Situação Da Luisa O Que Eu Falei Antes A Questão Da A Gente Ficar Questionando E Ficar Querendo Às Vezes Uma Resposta Que Jesus Não Quer Dar E Às Vezes Mesmo Sabendo Da Resposta Igual Ela Sabia Da Resposta E Ela Insistiu No Mesmo Assunto Então A Manter No Nosso Posto E A Medida Que As Coisas Vão Acontecendo A Gente Ir Correspondendo A Vontade De Deus Que A Então A Gente Não Pode É Ficar Questionando Mas Por Que Mas Porque Tudo Tem Para Que Né E Jesus Vai Te Esclarecer Só Porque Você O Que A Gente Não Pode Fazer É Ficar Questionando A Vontade De Deus Né É Fazer Pronto Do Ao Que Doe Amém Fiat